e salve 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 né minha galera é me indicar esse jogo aqui minha galera desse bebê né e a gente vai tá jogando esse jogo aqui que eu não sei nem como é que é esse jogo mas vamos lá né ele tá ali vamos se aproximar aqui dele ali está na primeira noite como você pode ver se bebeu fiquei meio assustado com o olho desse bebê viu minha galera o olho desse bebê aqui é muito assustador vamos aqui o que acho que aqui é para dar uma madeira pra ele a gente está aqui nessa casa aqui né cuidando desse bebê vamos ver aqui onde a cozinha será que é aqui vamos ver se aqui é aqui mesmo vamos lá pegar a mamadeira dele se aproximar peguei aqui a parada da mamadeira dele né minha galera e vamos lá dessa mamadeira esse bebê esse bebê eu fiquei até me assustado com ele desse bebê cara toma bebe gostou né e minha galera fez cocô vem cá meu deus do céu você é muito feio você é feio demais meu filho vamos levar você aqui para o banheiro e deixou o bebê cair peraí calma relaxe ela acha que você é nervosinho vamos botar ele aqui no banheiro né agora vamos ver aqui cadê a parada da fralda dele tá ali a mãezinha dele né hoje cadê o bebê meu deus cadê o bebê meu deus do céu cara onde o bebê foi parar minha galera que doideira você é maluco é tom e hoje eu pego aqui só fala vem fica aí chora não hoje melhor botar você aqui em cima da mesa ou fica aí deixa eu pegar que só fralda aqui você só dá trabalho eu já não sei cuidar pior que não quer trocar por ae trocou a fraldinha em agora vamos botar você para dormir vamos lá pra cima o meu deus do céu muito feio o seu olho o seu é apavorante viu deus me livre o seu olho o seu é de assustar vai para o quartinho vai dormir tá falando ali para botar ele para dormir e meu deus joguei ele fora do beço risco calma relaxa aí pronto agora tá falando com a gente pagar a luz ó a carinha dele minha galera olha de que diga 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 meu deus é muito feio com a mãe parece que era um exorcista agora vamos lá ver uma televisão né ver o big brother que já vai começar a minha galera vamos ver aqui o big brother vamos ver aqui se já começou o bbb tá me dando sono e nem a chorando eu ia ver aqui na minha galera pra ver ele nem bem dormindo o chapota deixei fechada porta já tá aberto e você deixei ele equipe de você moleque e você em hoje como é que você foi para aí em vamos dormir ninguém não mandou você descer por sair do quarto volta para o quarto volta para o lugar que sempre foi seu vamos pagar a luz vai dormir em vai dormir pedrinho deixa eu fechar a porta puxa a porta fechou agora vamos ver nosso BBB BBB puxa a porta abriu é escutei a porta abrindo né vamos agora ver nosso BBB BBB vamos ver o paredão agora agora para a porta abriu agora nosTER com a porta abriu e aí conseguimos dormir e aí e agora a gente já vai aqui para o segundo dia o pál' vou ver aqui o segundo dia ó minha galera lá dia dois Vamos lá no quarto ver ele Vamos ver se tá tudo ok Tudo ok, tudo ok, tudo ok com o meu bebê Pedrinho, cadê você? Papai chegou Papai não, padrasto, né? Deus me livre Filhinho desse não dá não, sou padrasto Oxi, cadê você? Meu Deus do céu, ele já saiu do quarto Esse bebê é fogo, cara Cadê ele, meu Deus? Pedrinho Pedrinho Meu Deus, cadê ele? Ah, tá aí vendo televisãozinha Que fofinho, tá vendo Big Brother? Hein? Bora pro quarto dormir? Vem Vem que vem que vem que cano No colinho dos havaianos Vem, sobe Vem que você tá um peso Meu Deus do céu Não olha pra mim com essa cara não Seu joelho já tá todo arranhado Você só fazendo arte Vai dormir Vou botar você de novo No seu becinho bonitinho Vá dormir Nada de choro Dorme Pronto, vai dormir Ai meu Deus Pior que não dá nem pra assistir TV Acho que tem que dar mamadeira pra ele Minha galera Deixa eu ir lá pegar ele Caramba Vem cá Vem comer Olha o olho dele Minha galera Deus é mais Tá arrependido Tá arrependido esse seu olho Vem Vem comer É pra você Pra te dar mamar Mamadeira 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 Senta aqui Cadê tua cadeirinha aqui Senta aqui Pronto Padastinho vai pegar Sua mamadeira Fica aí Mamãe deixou Pronto aqui na geladeira Pra que você fechou a porta Pedrinho Porra Meu Deus do céu Cara Ainda apagou a luz Ainda Meu Deus Você é uma termosia Fica de brincadeira Porra Para de graça Toma Toma sua mamãe Agora vamos trocar Sua fraldinha Cagou de novo Cagão 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 Vem trocar a fraldinha Ih meu Deus Joguei ele no chão Calma Calma Fica aí Vai Pega a fraldinha Calma Relaxa Oxe Pra que você fez isso Jogou a fralda Lá pra cima Meu Deus Deixa eu ir lá Pega a fraldinha dele Caraca Você viu o que esse bebê fez Esse bebê não é de Não é Porra Esse bebê não é É possuído Cadê a fralda Cadê a fralda Será que tá no meu quarto Deixa eu ver aqui Tá aqui Oxe Talismã Talismã Acho que é pra tirar algum demônio dele Minha galera Tá repreendido Vamos lá trocar ele Tá repreendido Em nome de Jesus Cadê você Vem Tomara que você esteja aí Né Ah Tá aí Bonitinho Né Tá bonitinho Bonitinho Vem Vem que vem Que vem Agora eu vou botar você pra Meu Deus Que que você foi fazer aí Hein Vem Vem Vamo dormir Vamo dormir Que você já tá aprontando Já Já tá me dando medo Chega Deus me livre Essa é a única noite Que eu vou cuidar de você Vai ser essa Vou cuidar de você Mas não Deus me livre Tá repreendido Fica aí Hein Olhão Fica aí Sai daí Não Em nome de Jesus Fica aí Em nome de Jesus Tá repreendido Ai Meu Deus do céu Ainda bem que eu só vou olhar ele essa noite Não olho ele mais não Agora vamos pra terceira noite Olhando esse menino Terceira noite Minha galera Vamo lá né Ai Deixa eu ir lá ver ele Terceira noite Vamo lá Pedrinho Cadê você Tá aí Bonitinho É Hum Deixa eu acender a luzinha Puxa A luz já tá acesa Vamo Falou Que quer pra eu ver TV De novo Tá Vou lá ver TV Então vai dormir mais um pouquinho Que eu vou lá ver TV É Ele tá quietinho Dá pra eu ver TV Caramba Caramba Quietinho aí Vou ver TV Pra que Né minha galera Acho que ele tá com sono Cadê você Vem bocão Vem bocão Vem bocão Vem bocãozinho Não posso ver TV Não posso ver TV agora Hein Posso Eu hein Vamos lá né Não sei se ele quer comer Eu acho que ele quer comer Eu acho que ele quer comer Cadê ele Tá aqui Deixa eu ver a luz já tá acesa Ah sim Tem que apagar a luz Pô Pra ele dormir Foi isso que eu esqueci De apagar a luz E eu achando que ele Nossa O que é isso Meu Deus do céu Em nome de Jesus O que é isso Pior que eu não sei falar inglês Meu Deus O que é isso aqui pegando fogo Tá repreendido No salmo 91 Meu Deus do céu O que é que será que aconteceu ali Meu Deus Ai meu Cristo O que é que tem que fazer agora Pedrinho Deixa eu ir lá Caramba Minha galera Vocês viram Tô até com medo De abrir essa porta Vai Pedrinho Caramba Minha galera Tá tudo pegando fogo Que merda Não sei o que é que eu posso fazer agora Pior que ele Não sei se ele tá aqui trancado Onde é que ele tá Meu Deus Pedrinho Será que ele tá aqui Não Ele tava lá no quarto Pô Não tá deixando Nem eu ver TV Tá falando Tá falando pra eu ir ver ele Caramba Minha galera Acho que eu tenho que pegar Mamadeira Olha como tá tudo pegando fogo Meu Deus do céu Vamos pegar aqui A mamadeira Ih A mamadeira Tá lá no final Pô Vamos pegar aqui Caramba O que é que vai acontecer agora Meu Deus Ai meu Cristo Calma Olha ele Esse menino é o exorcista Ele que tá fazendo isso tudo acontecer Toma Toma Olha cara Você tá virando o que? Tá se possuindo Cruze Toma Vamos agora trocar essa foto Você tá virando o que? Vou ter que chamar uns irmãos aqui Da igreja Pô Pra te orar Caramba Cara Você tá se transformando Cruz Credo Fica aí Pega a sua fralda Ai meu Deus Tá repreendido Pedrinho Que que foi? Tá virando exorcista Ai meu Deus Do céu Deixa eu ir lá Pega aquele negócio Lá do quarto Talismã Pra te curar Cadê o talismã Meu Deus Vem Em nome de Jesus Vou lá Calma Pedrinho Segura aí Deixa eu botar aqui nele Ai meu Deus Do céu Pronto Em nome de Jesus Sai Vem Vem Tá bem Se curou Ó Vou botar você pra dormir Meu Deus do céu Não olho você mais não Tá possuído Pô Tá possuído Aí De novo Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91 Em cima de você Meu Deus Olha Tá possuído Meu Deus do céu É do nome de Jesus É minha galera Que tenso esse jogo Caramba Caramba Jogo de terror O que vocês acharam Galera Vocês gostaram Fala pra mim Se vocês gostou Se quem não gostou Fala aí pra mim Se tem coragem De jogar esse jogo Que tá na Play Store Beleza Quem gostou Deixa o like Inscreve no meu canal Me segue nas minhas redes sociais Tamo junto É nóis Muito obrigado Pelas indicações Do Carlos Do Pedro Do Fernando Todos eles que me indicaram Esse game Nossa senhora Eu achei um jogo Super assustador Tamo junto Aí